Ei, gente! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite! Eu não sei que hora você tá assistindo esse vídeo, mas como eu sempre falo, é muito bom ter você aqui. Vamos falar sobre Davi? O que o Davi tá vivendo dentro do Big Brother? Porque aqui fora, o Gil do Vigor decidiu gravar um vídeo em apoio ao Brother lá dentro, porque o povo tá falando, não é, mas ele só grita na casa. E o Gil do Vigor também não gritava? Brasil! Brasil! Mas ele vai explicar tim-tim por tim-tim porque é que ele gritava e porque ele acha que o Davi também grita dentro da casa. Antes, eu quero pedir pra você colocar o joinha no vídeo, se inscrever no canal e também tocar o sino. Por quê? Tocando o sino, você ativa as notificações. O que acontece? Sempre que eu postar uma fofoca aqui, você vai receber aí de graça e vai ficar por dentro, evidentemente, antes das outras pessoas. Eu vou mostrar pra você o vídeo do Gil do Vigor, só quero te perguntar antes. Você acha que o Davi vai ser o campeão do Big Brother Brasil 24? Escreve aqui pra mim. Tiago, eu acho que o Davi vai ser o campeão. Não, Tiago, eu acho que ele não vai ser o campeão. Particularmente, eu acho que ele leva esse Big Brother Brasil 24. Mas vamos deixar de especulação. Enquanto você vai assistindo o vídeo, escreve aqui embaixo pra mim. Olha só o que o Gil do Vigor falou sobre o Davi. Você concorda com ele? Escreve aí. Tá acontecendo os casos no Big Brother, né? Só que pra mim, gente, o que tá acontecendo lá dentro é um reflexo do que acontece aqui fora. As pessoas nos julgarem sem terem calçado os nossos sapatos, os nossos chinelos, entendeu? Porque é muito fácil chegar pra um pobre, sabe, que lutou a vida inteira, que trabalhou a vida inteira e fala que ele é agressivo. Gente, a gente grita. E eu falei isso dentro do Big Brother também, porque falaram, ah, Gil, tu grita, eu tenho medo de você. A gente grita, gente, porque foi assim que a gente aprendeu na nossa vida. Ah, mas é falta de educação. Mas imagina pegar três ônibus pra ir pra faculdade, chegar em casa de meia-noite, tem que dormir três da madrugada pra acordar de seis, pra ir trabalhar, quase não dormindo, pra tentar conseguir mudar de vida. Porque a desigualdade é tão grande que você faz o mesmo ou mais do que outros e você sempre tá atrás. Isso começa a gerar um desespero, uma revolta, que a gente quer gritar, gente. Mas, infelizmente, alguém que não calçou dessa porta nunca vai te entender. Vai só te julgar, 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 julgar. Entendeu? E outra coisa, assim, eu sempre falo muito pra gente tentar entender o seguinte, o pobre, gente, o pobre é desesperado, porque o pobre sabe que não tem oportunidade. A oportunidade, quando chega pro pobre, ele fica desesperado, ele quer agarrar. Meu primeiro emprego, quando eu saí de serviço geral, não era serviço geral, né? Eu limpava a caixa de gordura, fazia um monte de coisa. Quando eu fui pro emprego, eu sentava no computador, eu queria chegar às seis da manhã, porque eu queria agarrar aquela oportunidade, porque eu sabia que talvez eu não tivesse outra. Então, desespera a gente, faz com que a gente se passe mesmo. Mas é se passar, porque a gente pensa, cara, se eu perder essa chance, se eu não me mostrar, se eu não acontecer, então desespera por fora da oportunidade. Porque se você sabe que você vai levar as oportunidades depois dali, você vai cagar pra aquilo. Mas quem realmente toma aquilo como sério, como importante, se desespera, gente. Então não dá pra você esperar que um pobre que nunca teve chance, que quer mudar de vida, que quer mudar a vida da família dessa pessoa, haja normalmente como se tudo tivesse bem, tá tudo maravilhosamente bem. E outra coisa sobre a educação financeira, que eu vou trazer aqui esse debate pra vocês, é um vídeo logo mesmo, é um vídeo de realidade. Gosto ou não gosto, é um vídeo de realidade. Por quê? É muito fácil um monte de educador financeiro, que nunca foi pobre, que nunca passou pelas dificuldades, falar assim, como eu saí de um real pra um milhão? É uma mentira. É uma mentira. Porque ninguém vai começar todo mês colocando um real em investimento e vai ganhar em um ano, seis meses e um milhão. Eu vou colocar a verdade aqui, que eu não vou mentir pra agradecer a ninguém. Ai, Gil, mais um milagre. Mas não é assim, gente. Não é assim. Por que então eu vou investir, Gil? Porque o teu dinheirinho rendendo, só dele conseguir se transformar é um tempinho, um pouquinho mais do que ele é, já é bom pra tu. Qualquer um real pro pobre faz a diferença. Entendeu? Então o investimento te dá o quê? A capacidade de entender o teu consumo. Entender que você, o seu consumo, entender ele precisa ser controlado. E aí, quando você ter consciência do consumo, transforma a tua realidade, a tua vida, a tua consciência. Por isso que é tão importante a gente pensar nisso. O brasileiro, hoje em dia, não quer mais estudar, não quer ler livro, não quer ver vídeos longos. Por quê? Porque a gente entrou, gente, num sistema muito diferente do que deveria ser o ótimo, a realidade. Então a gente tem que, às vezes, levar um choque de realidade na cara pra entender as coisas. Então, eu não vou chegar aqui e vou prometer milhares pra vocês, nem mentiras. Agora sim, quando você vê seu dinheirinho rendendo, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, e aquele pouquinho aviando muito pra você e pra tua realidade, que você entender que você tem que estudar pra você conseguir entender e aprender maneiras de ganhar uma rendinha extra, como a gente fala, não tá lascado, que a gente, de fato, tem como utilizar nosso conhecimento, nossos talentos, nossos dons, pra conseguir, gente, gerar renda pra nós, pra nós mesmos. E assim, sim. Dessa renda extra, pegar aquele dinheiro e ir investindo, investindo, e aos pouquinhos tornar aquilo um império, porque assim é possível, entendeu? Então isso é educação financeira. Então vamos um pouquinho, gente, voltar pra nossa realidade, sabe? E fazer e acontecer, porque as coisas podem acontecer. Mas depende de você. Não dá pra ficar sentado, só olhando o Big Brother e falar, caramba, o que estou fazendo? Mas sendo que isso acontece todos os dias. E nós também, gente, a nossa revolta é através da educação. Tá entendendo? Quer falar, quer protestar, protesta. Mas vamos estudar também. Bora mostrar pra essas pessoas como a educação, entendeu? É o pior dos cancelamentos, porque ninguém, ninguém cancela pobre, somente na internet não, gente. Nós somos cancelados todos os dias. Eu, graças a Deus, consegui mudar de vida. Mas eu passei no meu PHD, entendeu? Eu passei no PHD sem nada. Foi na luta. Sem aula de inglês, sem nada. Autodidato, porque é o que eu queria. E todo brasileiro que luta, que batalha é igual a mim, gente. E é isso, tá? Um pouquinho da realidade pra nós. Beijo. Você viu aí o desabafo do Gil do Vigor? Você concorda com o que ele falou? Sim ou não? Escreve aqui embaixo, eu quero saber. Quero pedir também pra você não esquecer de colocar o joinha no vídeo, se inscrever no canal e tocar o sino. E se você chegou até o final do vídeo, não deixe de escrever Davi BBB24. Escreva aqui nos comentários Davi BBB24, porque aí eu sei que você chegou até o final do vídeo. Beijo no seu coração, te encontro nas lives seis e meia da manhã, ao vivo, no horário de Brasília. pra todo o Brasil, pra todo mundo e também você fica disponível no dia. Aí você escolhe o horário que você mais quiser e me assiste. O importante é que você venha. Te espero. Tchau, pessoal.